E aí galerinha, bem-vindo ao canal Marcioni Caeté Um abraço do Caeté pra vocês aí Tamo junto e misturado, domingão hoje Dia 2 Dá uma olhadinha no que o Clebson já acertou aí Dá uma olhada galera, olha lá Olha o nosso amigo lá pegando Olha o matador Pode deixar, só solta a frecha e deixa ela aí Você não tira ela aí, não sei Solta, libera a frecha Atravessou Na primeira né Olha lá galera, uma trairinha Levanta o peixinho aí, levanta o peixinho pra galera ver aí Tá bem fisgada né Pode soltar Não vai não, pode ficar tranquilo, não rasga não Não rasga, pode soltar Aí sim Aí rapaziada Tá na banha Falou Clebson, tamo junto e misturado Já voltamos já É galerinha, aí ó Aí a represona Mas até agora não vi peixe não, só lá embaixo Não vi mais nada de peixe Não vi nada de lápis não, só lá embaixo vi umas duas pequenas e mais nada Mas olha aí que lugarzão Mas olha aí que lugarzão Vamos ver se a gente vê alguma coisa aí, mas tá difícil Olha a represa que linda Aqui é Camboriú velho galera Aqui é Camboriú velho Vamos ver se passa alguma coisa aí Olha aí ó É isso aí, até agora só o Clebson matou uma traíra mesmo e mais nada Até agora não vi mais nada Agora não tem como passar pra lá ó Não dá pro cara ir pra lá né Aí era top Beleza Forte abraço Até daqui a pouco No momento de tiro deu pau na coisa, tá aqui ó Tem algum peixinho, tá brigando Tá brigando Olha aí ó Vamos ver o que é uma tilapinha boa cara Tilapinha boa cara Tilapinha boa Essa aí ó Duas Olha aí galerinha Duas já Uma ali até aqui ó Mas não consegui gravar A câmera deu pau E a outra não conseguiu O tiro tava sem desligar da câmera É pra acabar velho E a outra não consegui gravar E a outra não consegui gravar É isso aí Tá voltando Ó Duas dentro do barquinho do Marco Aí Marco Aí Marco Que top teu barquinho Já tem duas Uma ali embaixo Que entra ali ó Vai ter mais Daqui a pouco aparece Falou Olha galera Tem muita manjuga Vou dar um tiro embaixo pra ver Pra ser que tenha peixe embaixo Meu Deus é muita manjuga Olha o escuridão daqui Fazer um tiro aqui ó Fazer um tiro embaixo Não sei que tenha peixe embaixo Ó Tá bom É Tá difícil aqui cara Água suja, maré muito cheia Tá difícil Só duas mesmo, matei lá em cima Não deu pra gravar pra vocês ainda E o Clevis lá no outro lugar Matou uma traíra E é isso aí E mais nada mesmo E aí rapaziada É hoje ventão, ó Muito vento Só duas tilapinhas mesmo, ó Essa, essa aí, ó Duas tilapinhas, tamo vivo ainda Pesquei hoje com a setinha do meu amigo Valmir, setas BL40 E o cabeça de boi Mas eu não sei se vai Se eu conseguir gravar Se eu conseguir gravar alguma coisa pra vocês Eu vou ver porque na hora lá A câmera tava desligada Beleza, galerinha Um abraço do Caeté Fique com Deus aí Hoje é domingão Dia 2 de outubro Dia das eleições aí E lá pra cima tinha muita tanhota Mas também não conseguia acertar nada E o vento apertou agora Falou? Serte abraço do Caeté Se inscreva no canal Deixa o seu like E muito obrigado por todos os inscritos aí De coração mesmo Sou muito grato Gratidão por todos aí Tamo junto E misturado Beijo do Caeté Fui Tchau 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 Tchau